Bom dia, novamente investidor, agora são 9h50, Bruno Mazzoni falando aqui, hoje eu vou comentar sobre um fato relevante da Odonto Preve, foi comunicado ontem, tá certo? Ela irá pagar juros sobre o capital próprio. É, acredite ou não, a empresa mesmo durante a crise, obviamente teve uma redução das projeções, sim, mas ela vai pagar e anunciou isso, certo? Vamos lá ver quanto que ela vai distribuir para os acionistas, o valor líquido é em torno de 0,2 centavos, ou seja, 2 centavos por ação, tá certo? 2,2, algo próximo de 2 a 2,2 centavos por ação. É isso que você vai receber, se você é acionista da maior companhia ou líder em planos odontológicos da América Latina, tá certo? Maior operadora do setor de saúde do Brasil, em número de clientes. Aqui um beabá, uma puxada de sardinha para a empresa, se você tem dúvidas sobre a distribuição, certo? Entra em contato com o José, o José é responsável pela relação com investidores e aqui está o e-mail ri.odontoprevi.com.br, tá certo? E o detalhe que esse juros sobre o capital próprio já é sobre o primeiro trídeo de 2020. Legal, se ela tem capital, se ela tem caixa, isso é um fato que ela começa a distribuir dividendos mesmo em momento de crise, isso é um ponto positivo, acredito, certo? Se você é acionista e viu a Odonto Prev sofrer oscilação como qualquer ação do mercado, certo? Ela é novo mercado, melhor segmento de listagem, melhor governança corporativa, tag alone 100% e um free float de quase 50%. Bradescão é o sócio majoritário aqui, tá certo? E não é uma empresa que tem alavancagem, muito pelo contrário, é uma empresa redondíssima, tá certo? Então o lucro consistente, tá? Distribuição de dividendos, proventos como a gente olhou, então é uma empresa bem interessante, só que paga-se um prêmio por isso, tá certo? Qual é a empresa redondinha? Ela tem um prêmio de 27,54% é o seu PL, 7,06% é o preço sobre o valor patrimonial, então uma ação bem salgada, tá? O seu EV sobremitido seria também salgado acima de 10. Então para você que gosta de indicadores fundamentalistas de preço, salgou, tá certo? Acho que você não vai olhar. Para a dívida yield, na minha opinião, tende a aumentar devido a grande participação já dela existente na América Latina, tá? Se você acredita na expansão dos negócios, principalmente dos planos odontológicos, certo? Aí não, aí é uma empresa focada também, pode ser sua carteira turbinada de crescimento, mas ela distribui dividendos, ainda não bate a nossa Selic, tá? Mas distribui 2,4%, aqui é o consolidado de 2019, os quatro trimestres já, tá certo? Já os qualitativos são lindos, maravilhosos, né? Então Royce de 40%, Roy de 25%, tá? Margem líquida e margem Erbit com dois dígitos. Então aqui qualitativos a gente só tem a elogiar a Odonto Prev, lucrativa no último ano, tá certo? Finalizando com análise técnica, esse canal vem com a gente, vem com a gente desde os primeiros vídeos aqui no clube sobre Odonto. Então, o canal começou em 2011, eu fiz um bom trade nela ano passado, tá certo? Mas não utilizando necessariamente esse canal, né? Eu utilizei, ou melhor, as bases, o topo e a base desse canal. Eu utilizei a linha de retorno, justamente essa linha branca, aqui, tá? Ops, tá certo? Essa linha aqui, ó. Então a volatilidade dela, uma década quase, de extensão, de histórico, tende a ser comprimida, tá? Dentro desses três pontos, sendo a linha de retorno, linha do meio, onde preço de baixo pra cima é resistência, de cima pra baixo é suporte, baixo pra cima é resistência, 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 opa, rompemos, suporte, não conseguimos, ficamos namorando, rompemos de novo, suporte, suporte e suporte. Então, é basicamente uma década de volatilidade, isso gerou um grande otimismo quando ela bate aqui na parte inferior desse canal, tá certo? E agora, pra março, ou melhor, pra abril e maio, eu espero que a volatilidade da Odonto Prev fica aqui, ó. Entre 16 e 15, nada mais, nada menos, e 13 e 47. Eu acredito que o mercado inteiro vai lateralizar, lateralizar, e a lateralização da Odonto Prev, pra mim, está entre 13 e 47 a 16 e 15. Só pra dar um, falar um pouquinho do meu trade do ano passado, tá certo? Aqui é um gráfico, mensa, aqui é um gráfico semanal, perdão, meu trade foi basicamente, até pôr no diário aqui pra vocês ficar mais claro, tá certo? O trade do ano passado foi basicamente esse aqui. Pois bem, bem-vindo ao mundo da volatilidade, geográfico diário, tá galera? Então, ano passado eu tinha dois fluxos sendo caçados, 2,92, basicamente esse fluxo, ele gerou um belíssimo trade aqui, ali, tá certo? E ele voltou, tá? Esse foi o principal trade, tá? A, B igual a C, D. Esse foi o trade do ano passado, tá? Ele foi lá em outubro, se eu não me engano, novembro, tá certo? Bum, perfeito ali, e aí eu tinha a parte compradora, como a parte mais interessante para se objetivar, tanto para lucro, tá? Quanto para prejuízo, tá? Legal, esse foi o trade e a parte verde fez uma, fez duas e fez três vezes, tá? Então aqui, Brunão, vamos dizer assim, mão de alface, talvez, por já estar achando o mercado caro, ano passado, finalzinho do ano passado, aproveitou aqui o rali de Natal, tá? Foi o trade do rali de Natal, Odonto Prev. Ok, estamos aqui em janeiro, começa a cair, bate numa resistência minha em 18,42, ponto do mestre dos dividendos e começa a cair. Legal, quem que eu caço quando cai? Mesmo, o mesmo, o mesmo. Então vem aqui, ctrl C, ctrl V, a gente chegou aonde? Pum, em 15,37. Mesma coisa, só que desta vez, três, além de estar na linha de retorno, igual a linha do meio aqui, né? Igual o meu três do ano passado, dessa vez a gente só fez, tá? Uma, um único pullback. Pum, tá certo? Ao invés de três vezes, ou seja, mercado mercado estava eufórico, mas momentum, né? Rali de Natal, histórico, blá, blá, blá. Aqui, o ctrl C, ele na verdade veio uma vez só, tá? Não veio mais. E continuou a tendência, então o verde para baixo, para baixo e agora, tá? Para finalizar o vídeo para vocês, isso é operar fluxo. Oferta e demanda, tá? Não fluxo, porque ainda a gente não tem os players aqui, neste vídeo, mas oferta e demanda no gráfico, comportamento. Então esse cara, ele volta aqui, volta a colar, volta aqui e aqui fez muita volatilidade devido à crise, mas tá lá, ó, muito próximo, as quedas são muito próximas. De quanto? 2,90 e pouquinho. 2,92, 3 reais. Certo, galera? Então esse é o float, vamos dizer assim, esse é o zig-zag, tá? O zig de queda é 3 reais, o zag é um pouquinho menos, tá? Só que o zag de compra, ele tende a se repetir mais vezes consecutivas, tá? Então é interessante saber disso, por quê? Eu sempre vou postar para vocês no canal aqui, de alguma maneira, né? Ou a minha maneira, perdão, didática, de se falar, didática ou não, de dizer, olha, se eu quero comprar, tá certo? Nunca é recomendação, mas se eu quero comprar, o educativo que eu passo é o seguinte, olha, evita se posicionar durante a demanda, tenta caprichar, escolher uma demanda, um fluxo, tá? Para você tentar operar no final dela, especulando o final dela, se você é especulador aqui, tá? E na mesma vale para as vendas, se você quer vender, tá? Evita vender durante o caminhar da demanda compradora e concentra suas energias em vender no final dessa demanda. E aí você olha para a esquerda do gráfico e pode objetivar a demanda vendedora, certo? É isso, todo dia. Um abração, galera, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.